Hedy Lamarr, além de Suprema, estrela de Hollywood, como ela é mais conhecida, foi também inventora do sistema de comunicações que serviu de base para a criação do Wi-Fi e do Bluetooth. A própria vida da Lamarr daria um filme. Ela fugiu do nazismo na Europa, virou uma das estrelas mais bem pagas do cinema e depois patenteou uma invenção que mudou o mundo para sempre. Nascida em 1914 na Áustria, Hedwig Kiesler, nome de batismo, era filha de uma família bastada. Aos 10 anos de idade, ela já era conhecida por seus dotes como pianista e dançarina, além de já falar quatro idiomas. Aos 16, Hedwig começou a estudar teatro e conquistou um papel para seu primeiro longa-metragem um ano depois. Em 1932, ela se tornou conhecida pelo filme Êxtase, no qual ela aparecia nua. Em 1933, Hedwig se casou com um milionário austríaco, um fabricante de armas que negociava com os nazistas, que naquela época eles estavam em ascensão. Esse senhor não só proibiu que a esposa voltasse a atuar, como também tentou destruir todos os rolos do tal filme, do filme Êxtase. A atriz tinha se casado para proteger a si mesma e a família do nazismo. Apesar de não serem religiosos, os Kiesler eram considerados judeus por ter sangue judeu. Em 1937, Hedwig Kiesler fugiu do marido controlador e do nazismo, migrando para os Estados Unidos. Lá, ela assinou um contrato com a MGM e assumiu o nome artístico de Hedy Lamarr durante sua longa carreira. A maior parte dos seus papéis foi de femme fatale, sedutora. Ela podia muito mais do que isso. E em busca de papéis mais consistentes, Lamarr chegou a criar sua própria produtora de filmes. Incomodada, se sentir limitada pela beleza. Ela chegou a afirmar assim, ó, qualquer mulher pode ser glamurosa. Tudo que você precisa fazer é ficar parada e parecer ser burra. De burra ficou provado que ela não tinha nadinha, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, Lamarr inventou um sistema de alternância de sinal de rádio para ser usado em torpedos e despistar os radares nazistas. A invenção não chegou a ser usada na guerra, mas serviu como base para toda a tecnologia telefônica que nós usamos hoje, incluindo o Wi-Fi, o Bluetooth e o GPS. Lamarr só foi reconhecida oficialmente em 97, em 1997, quando ela recebeu uma menção honrada, honrosa, do governo americano por ter aberto novos caminhos da eletrônica. Não há dúvidas que ela preferiria ter sido mais celebrada por sua inteligência do que pela beleza, mas é o que é. Harry Lamarr foi casada seis vezes e morreu sozinha, em 2000. Não há dúvidas, não há dúvidas, não há dúvidas.